Eu há pouco tempo estava do vosso lado, estava sentado e estava a sair da faculdade e tinha uma série de dúvidas. Na altura tomei uma decisão um bocadinho fora da caixa de dar uma volta ao mundo sozinho. Eu já vos vou explicar tudo, fui assaltado pelo meio, aconteceu-me mil e quinhentas coisas, já lá vamos. Mas preparei aqui uma história um bocadinho fora da caixa. E durante este dia que estive aqui convosco, eu entrei no vosso mundo de alguma forma, conheci muitas das vossas dificuldades, os próximos passos. E agora vou convidar-vos vocês a entrarem no meu mundo. O meu nome, como eu disse, é André Leonardo. Como vocês talvez já se tenham apercebido pelo sotaque, eu venho dos Açores, da Ilha Terceira. Temos aqui açorianos ou não? Não. Não há problema, pronto, podia ter. Então, vamos a isso. A minha história começa precisamente nos Açores, na Ilha Terceira, numa família de classe média, perfeitamente normal. Eu nasci no dia 11 de julho de 89. Era este miúdo, na altura era baixinho, gordinho, loiro, de olhos azuis. As pessoas achavam piada e eu estava sempre a inventar. Estava sempre de um lado para o outro. Aliás, voltando aqui à imagem atrás, A minha mãe olha para mim, olha para estas fotografias e diz sempre André, tu eras um bebê lindo, tu eras um bebê de revista. E o meu irmão diz, pois mãe, ele era um bebê de revista, mas vê lá como é que ele ficou agora. Então, eu estava sempre a inventar, sempre de um lado para o outro. E este senhor que aqui está é o meu pai. E o meu pai é daquelas pessoas que ele não é militar. E talvez alguns de vocês possam reviver isto que eu vou dizer. Ele não é militar, mas é uma pessoa muito rígida. O meu pai nunca me deu as coisas de forma fácil. E, por exemplo, se eu chegava à casa e dizia coisas como, Pai, olha, eu tive 96% no teste de matemática. O meu pai olhava para mim com uma cara muito séria e dizia E os outros 4%, o que é que lhes aconteceram? Então, vocês vão ver isto aqui um bocadinho desformatado, mas não há problema. Foi um problema ali em cima no computador. Eu vou conseguir explicar-vos tudo. O meu pai era uma pessoa que parecia que as coisas nunca estavam bem. E era uma pessoa que era altamente exigente comigo. E se, por um lado, isto no início teve um efeito muito complicado, também fez de mim uma pessoa que queria sempre o 100%. Ou seja, eu chegava à casa, ele dizia-me onde é que estão os outros 4%. Eu imediatamente ficava triste, porque não há mais nada que eu queira na vida com só estes 7 anos do que responder às expectativas do meu pai, não é? Pai, isto comeu-me por dentro durante muito tempo, mas, por outro lado, também me fez... Pai, olha, eu voltei 100% e assim ele não vai poder dizer nada. E então andei e andava sempre à procura do 100%. E o meu pai, aliás, dizia uma coisa que me marcou até aos dias de hoje. O meu pai dizia-me assim, André, o teu standard, o teu normal, é o 100%. E quando correr mal, tu vais continuar a ser muito bom. E quando correr muito mal, tu vais continuar a ser bom. Mas o teu normal é 100%. Ok? Então, eu hoje em dia, já não são os testes de matemática, são outras coisas, são dois negócios, dou aulas na faculdade, tenho aí uma série de coisas giras, mas eu tento sempre o 100%. Na verdade, eu às vezes tento o 120% ou o 130%. E às vezes ando ali no 98%, 99%, no 100%. Quando corro muito mal, às vezes vão 90% ou o 90%. Mas as coisas vão acontecendo e banho. Ok? Então, esta é a primeira coisa que eu vos quero deixar. Se é para fazer alguma coisa, vamos fazer uma coisa à sério. Ok? É 100%. Não há cá para passar. É, bora lá para cima. Ok? Então, eu, quando tinha aí uns 6 anos, eu vi estas pastilhas elásticas na televisão. E, como qualquer miúdo, se calhar como muitos de vocês, eu pedi ao meu pai para me oferecer aquelas pastilhas. E o meu pai disse-me, não, eu não te vou dar só porque tu queres. Tu tens que, pá, podes lavar o carro, podes perguntar à tua mãe se ela precisa de alguma ajuda em casa, mas eu não te vou dar só porque tu queres. Aqui nesta casa, o meu amigo não há só direitos, também há deveres. E, portanto, pensa nisso. E eu comecei a pensar naquilo, mas o que é que eu vou fazer? Eu também sou muito teimoso ou persistente, que é a mesma coisa dita de outra forma. E eu, então, disse, pá, também não te vou lavar o carro. E comecei ali o que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, de um lado para o outro. E até que tive uma ideia. A minha casa nos Açores, tem o edifício, depois tem um quintal, e a minha mãe, que adora flores, tinha ali uma coisa toda bonita, várias espécies. E eu olhei para aquilo, num sábado à tarde, sem os meus pais estarem em casa, e pensei, olha que flores tão engraçadas, que nós temos aqui. Peguei numa tesoura daquelas de cozinha, arranquei as flores todas que estavam no quintal, dividi aquilo por ramo, amarrei com uns elásticos, meti dentro da mochila da escola, aquilo assim bem amassado, dentro da mochila da escola. E lá fui, porta a porta, a vender flores aos vizinhos. Eu vivo no caminho do meio, é o nome da rua, porque depois há o caminho de baixo, há o caminho de cima, o meu é do meio. Então eu corri as casas todas no caminho do meio, bati à porta, as pessoas achavam piada, foram comprando, o miúdo ali baixinho, perguntaram se queriam comprar flores. Ao final da tarde, tinha vendido tudo, ou quase tudo, fui à merceria do Sr. Henrique, cheguei lá, os trocos que tinha conseguido, pus em cima do balcão, e disse, olha, o que der, eu quero em pastilhas elásticas, esbovalu. E sabem o que é que deu? Duas caixas. Não foram duas pastilhas, foram duas caixas. Cheguei a casa, delirado, delirado, abri dez pastilhas ao mesmo tempo, às dez na boca, aquilo, os meus pais chegam a casa um bocadinho depois, porque estas pastilhas têm líquido, então eu queria experimentar o líquido, até estive a escorrer para um lugar, e depois experimentar tudo uma vez. Os meus pais chegam um bocadinho depois a casa, vêm duas caixas de pastilhas, vêm um monte delas abertas, então, como é que arranjaste isto? E eu, estupidamente contei a verdade, e a minha mãe, acabou o negócio. Mas esta foi a minha primeira experiência. Mais tarde, e aqueles que eventualmente já têm ido aos Açores, nós comemos este queijo fresco, com aquilo que vocês veem ali, que é uma massa de melagueta, vocês talvez conheçam a massa de pimentão, nós colocamos aquela massa em cima do queijo, depois colocamos no pão e comemos. Então, na minha casa, eu vivo no primeiro andar, e os meus avós e uma tia-avó vivem no resto do chão. Então, esta minha tia-avó fazia destes queijos para nós termos em casa, ali uma coisa normal, consumo da casa. Mas eu tinha aí uns oito anos, um jantar de família, e a minha tia fez destes queijos para as pessoas comerem. Cá está a minha tia. Então, imagine ali o aniversário, toda a gente, eu tinha uns oito anos, estou ali, e de repente há uma pessoa que diz, a minha tia chama-se Fátima, ó Fátima, este queijo é mesmo bom, isto é diferente dos queijos que se compram no supermercado, isto é genuíno, isto é queijo, isto é queijo. Olha, quando é que tu compraste o que eu também quero? Eu tinha oito anos, e pensei, há eles que estarão do queijinho. Chamei a minha tia à parte, tia, podes fazer queijo para eu vender? E ela, claro que sim. E eu, malta, a partir de agora sou representante dos queijos da tia Fátima, quem quer queijo tem que vir falar comigo, e fui pessoa a pessoa, João, queres queijo? Posso entregar dois à segunda, dois à quarta, podes, não podes? Tia, podes, ok. E fiz ali uma lista de clientes, uma folha a quatro, dias da semana de um lado, clientes do outro, uma tabela, está feito, colei aquilo na cozinha da minha tia, que é isto que vocês veem aqui. Ah, isto, reparem no meu dia, em que acontecia dos queijos da tia Fátima. Eu acordava no primeiro andar, tomava banho, pequeno almoço, antes de ir para a escola primária, passava em casa dela, olhávamos ali para o nosso mapa de vendas, e estava ali, hoje é quarta-feira, temos que entregar dois queijos, ao Hélder e ao João, e eu olhava para a minha tia, com um ar muito sério, de patrão, e dizia, tia, não te esqueças, hoje temos dois clientes. E ela lá preparava os queijos, eu ia para a escola primária, ao final do dia chegava a casa, estava tudo num saquinho impecável, o meu avô, que também lá vivia, estava reformado, então ele conduzia, eu pegava-nos queijos, batia à porta das pessoas, se elas estavam, eu entregava, em mão, e recebia o dinheiro, se não, eles pagavam-me depois. Mas esta parte do pagamento é interessante, porque quando eles me pagavam, o dinheiro não ia propriamente para o meu distribuidor, que era o meu avô, nem para o meu fornecedor, que era a minha tia, o dinheiro ia todo para o bolso. Preciso de fazer negócios com os familiares, quando somos meninos, dá sempre certo. E foi das primeiras e melhores experiências que eu tive, aprendi muito, e se calhar, temos aqui talvez alguns avós, temos pais, nós acabamos de lá chegar, mas quando lá chegarmos, deixemos que estas coisas aconteçam, porque foram das melhores experiências que eu tive com eles, e ajudou-me muito no meu desenvolvimento para coisas que faço hoje em dia. Enfim, eu fui fazendo uma série de coisas, quando fiz 18 anos, eu saí dos Açores e fui viver para Lisboa, fui estudar para o Isqueté, onde hoje sou professor de empreendedorismo, entrei lá sem barba, sem saber cozinhar, saí de casa, e voltava à casa no verão e no Natal, e foi assim. Então, quando eu cheguei à faculdade, apercebi-me que todas as coisas que eu tinha feito, que vos contei aqui algumas, eu apercebi-me que isto tinha um nome. O nome disto era empreendedorismo. Apercebi-me que isto era uma temática, que existiam milhares de pessoas como eu, milhares de livros e artigos escritos sobre isto, na altura quase tudo em inglês e francês, porque em Portugal não se falava nisto, mas de facto eu encontrei ali uma temática de que gostavam muito. E quando nós encontramos algo de que gostamos muito, aplicamos-nos muito. E como nos aplicamos muito, temos resultados de que gostamos. Então eu acabei por ser um dos melhores alunos da faculdade, estou ali com a minha gravata vermelha que a minha mãe me ofereceu para ir buscar este prémio, porque estava até cá assim, nem falava, mas lá fui eu e eu aprendi com isto uma coisa que acredito que vocês também já o saibam, que é quando nós fazemos aquilo de que gostamos, não nos custa fazer mais do que seria normal. E como é óbvio, os resultados também vêm muito acima do normal. É engraçado, eu depois comecei a pensar e quando eu estava no liceu, estudar história para mim, pessoalmente, era uma seca. Epá, aquilo 10 minutos, eu estava farto daquilo. era mesmo, gostava-me. Fiquei a jogar Playstation com os meus amigos, era até às 5 da manhã. E de facto, depois o empreendedorismo para mim tornou-se a minha Playstation. Eu estudava imenso, estudava imenso e não me custava, eu adorava. E sei que estou aqui com pessoas que gostam muito daquilo que fazem. É ou não é? Não é? É. Ah. Então esta é outra mensagem que vos queria deixar. É, procurem muito aquilo de que gostam e vocês vão ver que como gostam disso, vão estar dispostos a passar por sacrifícios porque nesta vida, e como já foi dito aqui, nós todos, todos, independentemente de onde estamos, de onde vamos, todos nós vamos enfrentar problemas, desafios, isso vai passar por todos, grandes e pequenos, todos vamos passar por isso. O que nos vai permitir aguentar e andar para a frente é gostar daquilo que fazemos. Ok? Então, quando eu saí da faculdade, foi na altura em que entrou em Portugal, uma coisa que vocês certamente se lembram de ver na televisão, a crise. A crise, a troika, o FMI, vocês lembram-se disto porque de uma forma ou de outra ou os nossos pais ouvimos falar nisto. E qual é a solução que se fala agora para a crise? Empreendedorismo, precisamente o tema de que eu gostava. Então, quando estava na faculdade, devia ter uns 19 anos, 20 anos, vi uma frase que dizia que nas crises ou tu choras ou tu vendes lenços para as pessoas chorarem. Isto é a mesma situação vista de uma maneira completamente diferente. E eu na altura pensei, olha que engraçado, realmente, a crise é uma oportunidade. E eu, como vejo que as pessoas estão tão tristes com a situação, com esta mudança, eu vou tentar ajudá-las a vender lenços. Então, o que é que eu posso fazer? Comecei para organizar conferências, workshops, ajudar pessoas a criarem negócios. Isto, enquanto tinha, 18, 19, 20 anos. Depois, eu pensei assim, fiz muitas coisas nos Açores, envolvemos quase 5 mil pessoas e eu pensei, ok, como é que eu agora posso fazer uma coisa à escala nacional? O meu pai tinha-me ensinado, não é? O standard é a excelência, vamos lá para cima. Portanto, pai, tenho que fazer aqui uma coisa assim, lá para cima. E então, estava no intervalo de uma aula e vim a pensar, já vim a pensar muito nisto, o que é que eu posso fazer, o que é que não posso fazer. No intervalo de uma aula, saí da aula, fui ao bar e pedi à senhora que lá estava um croissant com manteiga. E a senhora enganou-me, deu-me manteiga com um croissant. A covinha cheia de gordura, vinha assim num guardanapo e eu sentei-me no bar da escola a comer sozinho, cheio de sono e comecei a comer e tive uma ideia. Pá, eu vou vender as coisas todas que tenho, vou arranjar patrocínio e vou dar uma volta ao mundo sozinho, de mochila às costas, a entrevistar pessoas que são empreendedoras, pessoas que fazem acontecer. Não interessa qual é a área, não interessa se gerou um negócio de milhões ou um autoemprego, não interessa se a pessoa está nos Estados Unidos, se está na Índia ou na Tanzânia. O que interessa é que a pessoa teve uma ideia, foi à luta e fez acontecer. Aí a grande ideia. Peguei naquele guardanapo, fiz assim, tirei uma caneta, escrevi Volta ao Mundo. Comecei a pensar para mim, quem é que daqui conhece um programa que dá na televisão que é o Shark Tank? Quem é que conhece? Quase todos conhecem. Nós adorávamos aquele programa porque entrou a versão americana em Portugal e nós estávamos ali sentados e vemos um americano que, sei lá, a mulher faz um bolo de chocolate qualquer, espetacular, e o homem está ali a contar que vem do bolo da mulher, o homem está na cozinha, a mulher faz o bolo e ele pega numa caixa, mete o bolo, entrega-nos correios e está a contar ali que fatura 80 mil dólares por ano e que precisa de um investimento de Y para fazer uma mega fábrica. E nós estamos sentados no nosso sofá em Portugal a ver aquilo, no meio da crise na televisão a falar sobre índices macroeconómicos. Isto eu estou a ver como é que se faz, isto eu vou atrás. Então eu apercebi-me que as pessoas ficavam inspiradas por outras que estavam a fazer coisas. Então, a minha ideia de dar uma volta ao mundo a entrevistar pessoas que faziam acontecer fazia todo o sentido. Então, naquele guardanapo eu escrevi Volto ao Mundo, escrevi os países, alguns, cheguei a casa naquele dia, passei aquilo por uma folha em branco, Volto ao Mundo, escolhi os países. Achei que tinha que ser durante um ano, sozinho, durante um ano, dividi o tempo pelo número de países, fiquei na internet, encontrei, fiz um orçamento para cada país, mas confesso-vos que o meu primeiro passo foi falar com os meus pais, que são pessoas muito tradicionais da Ilha Terceira, que vivem na cidade de Angra do Heroísmo, na freguesia de São Pedro, como eu vos disse, no Caminho do Meio. Então, eu fui aos Açores na Páscoa, falar, aliás, fui passar a Páscoa com a minha família e achei que aquele era o momento de paz onde eu podia falar com eles. E reparem que os meus pais não tiveram nenhum pré-aviso. Portanto, imaginem que sábado vocês chegam a casa e vão-lhes contar que vão dar uma volta ao mundo sozinhos durante um ano. Portanto, eu aterrei nos Açores na sexta-feira, ao jantar, aquilo chegava aqui e descia. Chegava aqui e descia. Mal. Eu vou ter que lhes contar. Mas de sexta-feira não consegui. Sábado, acordo, almoço, a mesma cena. Aquilo chegava aqui e descia. Só de pensar no ar do meu pai, eu, aquilo, aquilo estava-me a deixar nervoso, mas aquilo tinha que sair mesmo. Então, acaba ali o almoço e eu olhei para a minha mãe e disse, mãe, vocês sabem, aquele ar que nós filhos sabemos fazer. Mãe, gosto tanto de ti, mãe. Olha, o que é que vais fazer para o jantar? E ela disse, mãe, não tenho ideias. Podes fazer lasanha, que é um dos pratos preferidos do meu pai. Eu digo um dos, porque se vocês virem aquela barriga assim de lá, porque tem muito prato ali. Mas ela disse que sim, que fazia a lasanha. E eu disse, mãe, gosto mesmo de ti, mãe, tu não estás a perceber, gosto mesmo. e olha, eu para festejarmos, estamos aqui juntos, na Ilha Terceira, eu vou comprar duas garrafinhas de vinho, nem sai do meu salário, não te preocupes, eu tiro do meu dinheiro para comprar duas garrafinhas de vinho para nós bebermos aqui. A minha mãe olha para mim, mas tu a beber vinho, mas o que é que se passa? Ela não sabe das festas da faculdade, como é óbvio, mas... E eu, mãe, não, não é nada, hoje é um dia especial. Fui à merceria do Sr. Henrique, eu não percebo nada de vinho tinto, nada, nem gosto, confesso que nem gosto muito, mas quando cheguei lá à merceria, o meu critério para escolher o vinho foi o vinho que tinha maior grau de álcool. Isto tem que ser chegar à casa e knock-out, isto tem que ser logo. Então, duas garrafinhas de vinho, vou para casa, o Benfica jogou durante a tarde, ganhou, o meu pai estava no ponto, com a goleada, não sei se 4 ou 5 a 0, estava todo contente, lembro-me dele chegar à mesa de jantar e dizer, é pá, o Benfica ganhou, agora lasanha, isto está tudo a correr banho, tu nem imaginas, sirvo um bocadinho de vinho, pá, experimenta aqui esta pomada, e eu, o que é isto? É pá, isto é bom, isto é bom, pois não sabes quanto é que isto me custou, toma lá, bebe lá mais um bocadinho. Eles vão bebendo, eu vou carregando no vinho, eles vão bebendo, eu vou carregando no vinho, final de jantar, os dois a rir, as garrafinhas a zero, e eu, é agora, não há muito melhor que isto. Então, trecho da cozinha, levei-os para a sala, e disse, sentem-se aqui no sofá, e a minha mãe, diz, diz, é o mãe, senta-te, é melhor estar sentada. Eles sentam-se os dois à minha frente, olhar para mim, e eu, com eles à minha frente, como é que eu vou explicar? É assim, há um projeto que eu gostava de falar convosco, diz lá o que é que se passa. É assim, eu tive uma ideia, e a minha ideia é, por causa da crise, eu gostava de dar uma volta ao mundo, mas é só um ano também, e gostava de relatar histórias de pessoas que fazem acontecer, trazê-las para Portugal, e com isso inspirar os portugueses, mostrar que a crise, no fundo, é uma fonte de oportunidades, e quem quer que eles sejam, podem fazer acontecer. Ao contrário do que eu pensava, o meu pai não disse nada, mas a cara que ele tinha, dizia tudo, e o que a cara dizia era, pá, este minuto passou-se. Ainda bem que temos mais um filho, porque com este, eu já não faço nada, não vale a pena. A minha mãe, e se calhar, imaginem as vossas mães, a minha mãe ficou branca, depois passou para vermelho, e depois disparou dez perguntas, voltou ao mundo, mas como, e com o cano, e para onde é que tu vais, e como é que vai ser, e dizia, são excelentes questões. E ela, nem pensar nisso, tu ficas doente, isso acontece, isto e aquele, e o outro, nem pensar. E eles dizem uma coisa, que certamente vos dizem, a muitos de vocês, enquanto te vês debaixo deste teto, as regras estão assim. E eu, já é uma volta ao mundo, e tal, e coisa, nada, nem queria, isto está maluco. Depois, o que é que eu fiz? Contei aos meus amigos, uma coisa que nós fazemos, temos um projeto, contamos às pessoas que nos são próximas, e eu fui contar aos meus amigos, dei-lhe a terceira, não só do caminho do meio, também do debaixo e do de cima. Fui falar com eles, disse, olha, vocês sabem, vou dar uma volta ao mundo, aí, um projeto giro, e eles olhavam para mim, e diziam, vais dar duas, é uma pela esquerda, ou uma para direita? Depois diziam-me assim, volta ao mundo, mas espera lá, tu estás-me a dizer que vais dar uma volta ao mundo a entrevistar pessoas, e eu, é isso mesmo, pessoas inspiradoras, e quantas entrevistas já fizeste na tua vida? E eu, ah, e vais logo começar por não sei quantos países, em várias línguas diferentes, ah pá, tu primeiro tens que fazer entrevistas aqui na ilha, quando tiver que correr muito bem, vais às ilhas dos Açores todas, quando tiver que correr mesmo muito bem, fazes no continente, ah, quando tiver que correr assim, tipo daqui uns 10 anos, Espanha, mais uma língua, é pá, e daqui a 10 ou 15 anos, ou 20, fazes já a Europa, e quando fostes assim no jornalista consagrado, vais dar uma volta ao mundo, isto não é assim, então, mas espera lá, tu estás-me a dizer que vais dar a volta ao mundo, com que dinheiro? Queres ver? Os teus pais já são ricos, tu, que saiba, não tens nenhuma herança assim, quer ser o teu ouro ao milhão, só se foi, não, eu vou vender as coisas que tenho, ah, mesmo tu tens muito para vender, é casas aí que nunca mais acabam, não, mas tem uma Playstation, tem isto, ah, pois isto dá mesmo para dar uma volta ao mundo, dá, mas eu vou pedir patrocínios, de certeza, aí com esta crise que anda aí, com mais as empresas andam a fazer, dá patrocínios para o pessoal ali viajar, ah pá, tu estás-me a dizer maluco, nem penses nisso, e viajar, e eu, é assim, eu sou dos Açores, vivo em Lisboa, a minha namorada está no Porto, e eu já vim às queimas a Coimbra, ah pá, tu vais para a África, tu és maluco, se te põem com essa t-shirtzinha da Nike em África, tu és maluco, já viste para onde é que tu queres ir, tu queres ir ao bairro de lata, tu, tu estás-me a dizer doido, nem penses nisso, confesso-vos que isto no início foi muito difícil, porque, quando nós temos uma coisa que queremos fazer nova, que nunca fizemos, que nunca vimos ninguém a fazer, nós temos todas as incertezas do mundo, todos os anseios, e eu não precisava que alguém que tenha poder de influência sobre mim, alguém de quem eu gosto e de quem eu considero, que ainda me puxe para trás, e o que eu percebo era que eles me empurrassem para a frente de alguma maneira, e não era muito difícil terem feito isso, bastava, olha André, isto é uma maluquice, mas, eu nunca dei uma volta ao mundo, mas eu tenho em casa um livro de um alemão, que já deu uma volta ao mundo, eu vou-te emprestar o livro, pode ser que tenha lá algumas dicas, olha, sei que vais prestar dinheiro, o meu pai tem uma oficina, eu vou ver se falo com ele, se ele te arranja lá um patrocínio, pá, que dei para tu comprar-se uma mochila, isto é ajudar, isto é andar para a frente, eu fui assaltado, eu passei por 1500 coisas, mas confesso-vos que a coisa mais difícil foi esta, foi antes de começar, e eu tenho, eu sei, porque também já falei com muita gente, desde que dei a volta ao mundo, há muitos sonhos que morrem antes de começar, nem lhes é dada oportunidade de, portanto, eu peço-vos, por favor, falem com o pai, a mãe, o melhor amigo, se à terceira não vos ajudarem, à quarta, mandem-me um e-mail, que é com gosto que eu vos ajudo, e quando vocês estiverem ao contrário, forem o amigo que está a ouvir, opa, não puxem para trás, empurrem para a frente, ok? Bem, sem dinheiro e sem apoio de ninguém, eu tive que me fazer o caminho, não é? Então, fui à internet, descobri um livro que se chama First Time Around the World, que é um livro que explica como é que se dá uma volta ao mundo para alguém que nunca deu uma volta ao mundo, e eu percebi, pá, eu preciso disto. Isto custou-me 9,99 euros, em segunda mão, no e-bay, o que para o miúdo que está na faculdade, como vocês sabem, são ao menos dois Big Macs naquele mês. Então, naquele mês, não comi Big Macs, comprei o livro. O livro explicava, tudo. Pá, como é que é com os passaportes, como é que é com as mochilas, essa coisa toda, tudo o que a minha mãe me tinha perguntado, estava ali. Está respondido. Depois, para ter uma ideia, eu precisava de um site, e tinha que ter um site, um site, pá, um site onde eu pudesse ter um blog de viagem, onde pudesse colocar os logotipos de patrocinadores, eu precisava mesmo de um site. Então, como pessoa que estudou gestão, eu não fazia a mínima ideia de como é que se fazia um site. Então, o que é que fiz? Pedi orçamentos a empresas que fazem sites. Faz sentido, não é? Então, o orçamento mais barato que me deram, das quase 10 empresas que eu contactei, foi de 1.500 euros. E a minha reação foi exatamente essa. E eu, quando vi o orçamento, pensei, opa, não há dinheiro, não há conhecimento, como é que eu vou fazer o site? Google, como fazer um site? Enter. Descobri um curso de programação gratuito, fiz o curso. Descobri um curso de web design gratuito, fiz o curso. Descobri que no YouTube há sempre um brasileiro que explica tudo. Estão aí, galera? Hoje sou eu ensinar vocês aqui. Pá, fiz um site. Que em vez de me custar 1.500 euros, custou-me 30, 40, 50, que foi os domínios, e um pouco mais. Pá, se era o melhor site do mundo? Não. Era horrível. Ok? A sério. Mas estava feito. Se eu tenho ficado à espera 1.500 euros para fazer um site, eu nunca tinha saído de Portugal, eu não estava aqui a contar esta história. Aliás, se forem ao meu site hoje em dia, andreleonardo.com, ele continua a ser feito por mim. Claro que já viu muitos mais vídeos no YouTube, claro que já melhorou muito, e já houve até amigos meus que me perguntaram, é pá, qual foi a empresa que te fez o site? Aquilo está espetacular, eu também queria um. E eu, pá, se quiseres eu apresento o designer que fez aquilo. Que fui eu. Como vocês já têm mais de 18 anos, eu deixei esta imagem, geralmente quando vou às colas, eu tenho que dar uma ligeira mentira e substituo isto por Coca-Colas. Eu nunca tinha feito uma entrevista na minha vida, como vos contei há pouco, mas tinha um colega meu que estudava na Faculdade de Jornalismo. Pá, tirámos um fim de semana, ele explicou-me como é que se fazia uma entrevista, eu fiz-lhe uma entrevista a ele, um guião, testei tudo com ele, pá, estava alinhado. O que é que eu lhe paguei em troca? Fomos ao bairro Alto em Lisboa, e quem pagou as cervejas naquela noite fui eu. Depois, e como vocês imaginam, a minha mãe não se calava com a história das doenças. E tu ficas doente, isso acontece isto, isso acontece aquilo. Aliás, ela fazia uma coisa que eu ainda hoje acho incrível, ela ia ao Facebook, apanhava as doenças todas e mandava-me. André, vê este menino da Tanzânia que foi mordido por um biscoito azul, que ficou com duas cabeças, aquelas fake news, sabe? E o Mãe, calma. Então, eu dividi a casa com um colega meu, que não era enfermeiro, estava a estudar para ser médico, então ele arranjou-me lá uma consulta com um professor, fui à consulta de viajante, levei aquelas vacinas todas, ele em casa ensinou-me cuidados básicos de saúde, e eu em troca, paguei-lhe um Big Mac. Como vocês veem com os recursos que eu tinha, que era isto, comecei a andar para a frente devagarinho. Obviamente isto não era suficiente para dar uma volta ao mundo. Então, houve um dia que cheguei a casa, abri o armário, trei fotografias a tudo o que lá estava e meti à venda em sites como o OLX, o Custo Justo, vocês conhecem esses sites todos, mas estamos a falar de tudo, ou seja, fui chegar à casa, duas calças de ganga ficam, dois calções ficam, só um molho assim de t-shirts, umas dez, o resto, roupa interior fica também, o resto, vai tudo, trei fotografias a tudo, meti à venda, bicicletas, playstation, jogos, aqueles livros que as nossas tias nos dão do Natal, dos cinco que vão à praia, tudo. Coisas ao desbarato, vendi quase tudo, mas havia muita coisa que eu não conseguia vender porque ninguém compra uma playstation sem ver se funciona. Ninguém compra uma bicicleta sem dar uma volta. E como eu tinha as minhas coisas todas nos Açores, e o mercado é muito pequenino, eu estava a ter muita dificuldade em vender coisas ao preço que eu queria. Então, na altura, tinha duas hipóteses, ou colocava aquilo tudo num contentor, trazia para Lisboa e vendia onde existe muita gente, onde existe mais procura, ou então eu tentava criar uma distração qualquer na Ilha Terceira, que levasse lá a malta toda da ilha e eu assim vendia as minhas coisas. Achei que esta segunda era mais fácil. Então, fui à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, com o meu fatinho, gravata apertada até cá a cima outra vez, e fui falar com o senhor vereador da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Cheguei ao pé dele e disse-lhe Olá, como está? Olha, o meu nome é André Leonardo, eu estou a poupar dinheiro para uma volta ao mundo e preciso vender as minhas coisas todas. E por isso eu queria organizar um mercado da segunda mão, onde eu possa colocar as minhas coisas à venda e ao mesmo tempo dar espaço a outras pessoas para também venderem as suas coisas. Ele olha para mim e diz-me, olha, acho-me uma ideia razoável, mas, de facto, não estamos interessados porque aqui já organizamos as feiras da tralha e isso não tem interesse porque é só tralha, ninguém vai para lá comprar, já ninguém quer ir para lá vender porque, precisamente, ninguém vai para lá comprar e, portanto, é uma coisa que para nós não faz sentido. E eu, que já sabia que ele ia dizer isto, preparei-me e disse assim, desculpe lá, isto não é cá nenhuma feira da tralha, isto é um flea market, que é um conceito internacional que chega pela primeira vez aos Açores e acho que como Câmara Municipal Inovadora, que é esta de Angra do Heroísmo, acho que seria todo o interesse de receberem este evento internacional. Ah, mas isso é diferente. Passou-me a autorização, eu tinha feito este cartaz no Paint, portanto, Angra do Heroísmo, Cais de Alfândega, 17 de Agosto, como é que isto funciona? Ah, o Diário Insular, que é o jornal lá da ilha, assim que soube deste mega evento, uma reportagem de duas páginas. Eu fiz uma página de Facebook, entre o tempo de eu fazer a página de Facebook e da entrevista sair, passaram 5, 6 dias. Nestes 5, 6 dias, já estava esgotado. Portanto, como é que isto funcionava? Eram várias bancas, por aqui fora e por ali, eu fiquei com a primeira, com esta aqui, toda a gente tinha que passar por ali, tinha que sair por ali, esta é a minha, e as outras eu aluguei. Então, já estava a fazer dinheiro também com os alugueres. O que é que eu tinha para vender? Este é o meu irmão, que enquanto eu estava na organização do evento, deste evento internacional, estava o meu irmão na minha banca a vender as minhas coisas. Roupa, sapatos, livros, Zalvik 10, aquela camisola, que está ali. Ainda me custa falar nisto, mas é para vocês verem o compromisso que eu tinha. Ao final do dia, isto tinha ido tudo. Muitas coisas ao desbarato, mas tinha ido tudo. E isto não era suficiente para dar uma volta ao mundo, como vocês imaginam. Então, durante dois anos, eu falei com 97 empresas. 97 empresas. Onde eu, às vezes só para chegar ao contacto de uma destas empresas, era uma dor de cabeça para um miúdo que é dos Açores, que não conhece ninguém. Tinha que às vezes vir a eventos como este e sabia que estava o diretor de marketing da Delta. E eu, ok, ele vai falar e depois ficava a ver quando ele ia sair e eu, tcharam! Olá, o meu nome é André Leonardo, vou dar uma volta ao mundo, adorava ir com o logotipo da Delta e com umas saquetas de café. O que é que me diz? Ele ficava... Isto, rapaz, é um bocado estranho. Então, foram 97 contactos assim. 97. Durante dois anos. Destes 97 contactos, eu tive 90 nãos. 90 nãos. Como vocês sabem fazer contas, isto dá sete sims. Não é? O meu primeiro sim foi ao número 53. 53. Foi a Delta, por isso é que eu dei o exemplo. E acreditem que chegar a casa ao fim do ano há um número 52, triste, cabisbaixo, e a minha mãe dizer então, o que é que se passa contigo hoje? Pá, fogo. 52 contactos, mãe, já não sei o que é que eu tenho de fazer, já melhorei tudo o que havia para melhorar. E ela olhar para mim e dizer assim, então, mas eu já te disse que isto não vai funcionar. Ficava louco. Se eu tenho desistido ou não ao número 77, eu não estava aqui a contar a história. Se eu tenho desistido ou não ao número 92, eu não estava aqui a contar a história. Foram precisos 97 contactos para ter sete sims. Ok? Sete. Então, já agora, são estes os sete. A linha que vocês veem acima é a mesma empresa, é o grupo Nabeira, simplesmente tem aqui três logotipos. Estive também a Fundação Usão Americana, o Turismo dos Açores, a Açoriana Seguros, o grupo Lift, a Origamind e o grupo Brodheim. Foram estes sete que disseram que sim, depois de 90 e terem dito que não. Ok? Mesmo assim, olhei para o dinheiro que tinha, já não sabia quem é que eu podia seguir mais, já estava tudo feito, quase que não conhecia mais a empresa. E então, olhei para o dinheiro que tinha e pensei, pá, isto ainda me falta aqui muito dinheiro, mesmo. Então, decidi fazer uma campanha de crowdfunding. colocamos o projeto numa plataforma, pessoas que gostam da nossa ideia fazem donativos. E ao fim de dois meses tinha ali mais qualquer coisa. Não era muito mais, mas tinha ali mais qualquer coisa. Então, tinham passado dois anos e dois meses. E eu olhei para o dinheiro que tinha, eu estudei gestão, por isso consigo mexer no Excel com alguma facilidade, e eu olhei para aquilo e apercebindo que com o dinheiro que eu tinha, eu conseguia começar em Portugal, passar por 23 países e voltar a Portugal. Eu conseguia. Eu não tinha dinheiro era para comer nem para dormir. Mas para isto, eu tinha. Então, sem a minha mãe saber e com menos 30% do orçamento, eu pensei, pá, eu vou na mesma. E adaptei tudo. Tudo. Em vez de serem equipamentos e espetórios, pá, esquece, eram as calças que não tinha vendido, eram os t-shirts que não tinha vendido, eram os casacos que não vendi, em vez de ir, em vez de, por exemplo, ficar a dormir em hotéis de duas, três estrelas, que era o que estava no meu orçamento, esquece. Estações de comboio, estações de autocarro, dormi na rua imensas vezes, procurei grupos de couchsurfing, pessoas que me pudessem receber, em vez de fazer voos diretos, confortáveis, esquece, eram voos com muitas calas, muito mais baratos, mas também muito mais cansativos. Em vez de, e até vos escuto uma história gira, ali em cima vocês veem um saco de cama, ali. Eu na altura falei com uma pessoa muito experiente, que faz muitas viagens, e disse, rapá, eu tenho pouco dinheiro, mas eu vou na mesma, a minha mãe não sabe nada, só sabe quando já te vem em viagem, mas eu vou na mesma e tal. E ele disse-me assim, rapá, André, olha lá, aqui faço muitas viagens, se fosse a ti, pensava nisto melhor, porque, numa viagem sozinho pelo mundo, durante um ano, acredita, acredita, tudo o que pode correr mal, vai correr mal. portanto, o teu orçamento devia ter uma folga, para alguma coisa que aconteça, e não o contrário, quer dizer, tu ainda nem saís de Portugal, já está a faltar dinheiro, isto não faz sentido. E, aliás, tu precisas, por exemplo, de um saco de cama, tem-se um saco de cama que compense a amplitude externa, porque tu vais estar na República Checa, onde estão menos 10, e os meses de boa estás no Brasil, onde estão 40 graus. E tem-se um saco de cama confortável, porque tu vais dormir na rua, mas no dia a seguir tens de descansar, tens de acordar bem, porque o importante disto, André, não é tu dares uma volta ao mundo, o importante disto é tu fazeres boas entrevistas para inspirares as pessoas. Certo? Aquilo fez-me todo o sentido. E eu disse, ok, manda-me um orçamento de um saco de cama que tu uses. Eram 600 euros. Então, eu posso contar-vos que dei a volta ao mundo com um saco de cama que me custou 9 euros em 1999 comprado no supermercado dos Açores chamado Guarita. É aquele que vocês veem ali, que aliás foi das únicas coisas que deu efetivamente a volta ao mundo comigo. Se eu tenho ficado à espera de 1500 euros para fazer um site, 600 euros para comprar um saco de cama, eu nunca tinha saído de Portugal. E se vocês nem duvidem por um segundo se eu tive frio na República Checa, se tive dores nas costas para onde dormi, claro que tive, claro que tive. Mas parece que às vezes estamos sempre à espera de um momento perfeito, de altura perfeita. Falta sempre mais aquilo, falta sempre, não, isto ainda não está na altura, só quando eu acabar ali, coisa que vai ser e tal. Isto não há. Não há. Há um momento na vida onde temos que dar um murro na mesa e dizer, opa, eu já preparei, eu já me planeei o máximo que eu podia, isto parece-me seguro, opa, bora. E lá fui eu. Vamos aqui, vamos chegar para aqui e vocês vão dar a volta ao mundo comigo dentro do auditório. Eu comecei, eu fiz um ano, 23 países, 126 mil quilómetros, comecei em Portugal Continental, de uma ponta à outra, fui aos Açores, claro, tinha que envolver os meus Açores nisto, fui à República Checa, Israel, Palestina, Quénia, Tanzânia, Moçambique, Índia, Nepal, Hong Kong, Macau, Tailândia, Malásia, Singapura, Austrália, Japão, dei a volta, eu aliás saí do Japão às duas e meia da tarde de um domingo, fiz umas 10 ou 12 horas até ao México e aterrei no México às duas da tarde do domingo. Enquanto cheguei lá não sabia em que dia estava. Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Califórnia nos Estados Unidos, Seattle nos Estados Unidos, Toronto no Canadá, Boston, Rhode Island, Nova Iorque, Inglaterra e de volta a Portugal. Como eu disse, um ano sozinho, com um mochila às costas, com um saco de cama de 9,99, a entrevistar pessoas que faziam acontecer, pessoas que não desistiam, que iam à luta. E agora trouxe aqui algumas fotografias e depois algumas histórias para partilhar convosco. Então, esta fotografia aconteceu ainda em Lisboa, porque a Câmara de Lisboa, reparem nisto, a Câmara de Lisboa, quando soube que havia um jovem português que ia dar uma volta ao mundo para promover o empreendedorismo, convidou-me para ser embaixador da cidade de Lisboa enquanto cidade empreendedora para o mundo. Quando recebi o e-mail, fiquei enchechadíssimo, é, paga-me da cara. E depois perguntei, e... Ah, isso não temos. Então, esta fotografia foi tirada no dia antes de começar a viagem. Eu, os direitores municipais, os vereadores, um monte de jornalistas, pá, apareceu em todo o lado, dinheiro, zero, nem fales nisso. Mas, estive no Quênia, naquelas comunidades, nas tribos, fiz entrevistas nestas tribos, estive em Singapura, Rio de Janeiro, Índia, Aquilo foi na Tailândia, aqui estou na Austrália, Uruguai, Tanzânia, naquelas praias que vemos nas revistas. Opá, antes de irmos à parte das histórias, dos empreendedores, isto para um miúdo que estudava em Lisboa, que tinha namorada no Porto, que vinha às queimas a Coimbra, que nasceu na Ilha Terceira, na cidade de Angra do Heroísmo, na freguesia de São Pedro, no caminho do meio, isto foi oportunidade de ver literalmente o mundo. E eu cresci imenso pessoalmente e profissionalmente por isto. Só por isto, só por ter que me desenrascar, só por chegar a um lugar e não consigo comunicar com ninguém, no Japão, eu tive mesmo dificuldades para falar inglês. E acreditem, eu não falo japonês, de certeza. Portanto, aquilo é tipo pictionary. E a gente desenrasca, a gente aprende aqueles soft skills, aquelas coisas que não estão nos livros, que nos ensinam, acredito eu, a depois ser melhores profissionais, independentemente do que fazemos. É aquela zona cinzenta. E eu cresci imenso e recomendo a todos vocês que viajam e não me digam que viajar é caro, aliás, no final, perguntem-me isso, que eu vou dar-vos algumas dicas para viajar barato, não tão barato, mas consigo arranjar formas, acredito, aliás, que alguns de vocês tenham feito, por exemplo, Erasmus, é uma forma incrível de abrir horizontes sem gastar muito dinheiro. Mas depois posso até dar-vos algumas dicas sobre isto. Eu, a primeira entrevista que eu fiz foi ao comendador Rui Nabeiro. Há muita gente, e há bocadinho estávamos aqui a ver o futebol, que gosta de futebol e que o ídolo é o Cristiano Ronaldo. O meu ídolo era este senhor, comendador Rui Nabeiro. Porquê? Porque sendo dos Açores, e já me apercebi que muitos de vocês não são de Lisboa, talvez estejam de acordo comigo, chateiam-me que às vezes parece que Portugal é só Lisboa e o resto é paisagem. E as pessoas... E as pessoas diziam-me muito, viam-me cheio de ideias e diziam-me pois, sim, isto é giro, mas se queres fazer isso tens que ir para Lisboa, porque lá é que as coisas acontecem. E este senhor sempre me confirmou que não. Não. Quer dizer, este senhor está em Campo Maior, é um lugar muito pequeno, ele emprega não sei quantas pessoas lá, mais tantas outras pelo país inteiro, mais tantas outras pelo mundo inteiro, não me venhas dizer isso, porque há um senhor em Campo Maior que faz. Portanto, se ele faz, eu também posso fazer. Então, a minha primeira entrevista, eu que nunca tinha feito entrevistas, foi ao comendador Rui Nabeiro e estava a tremer de todos os lados e foi muito, muito giro. Estive no Facebook, acho que todos nós temos Facebook, aliás, convido-vos desde já a seguirem e a estarmos em contacto na página André Leonardo, eu fui ao Facebook e quando eu lá estive, por acaso, estava revestido com um azulejo português. É engraçado porque eu não vi ninguém nos mídias a falar nisto, mas o futebol, política, é toda a hora. Depois, coisas interessantes que nos fazem se calhar andar para a frente e ter uma lente diferente, vão passando. Estive também na Índia, aliás, aquele rapaz que vocês veem ali, do óculos, é o Miguel e eu descobri antes de sair de Portugal que havia um rapaz chamado Miguel que estava na Índia e este rapaz estava numa vila, no meio do nada e ele ajudava pessoas, estava lá a fazer voluntariado, dava-lhes formação de empreendedorismo para que as pessoas pudessem criar micro negócios numa vila onde não há eletricidade, etc. E eu mandei-lhe um e-mail e ele demorou algum tempo para me responder, mas respondeu e disse-me assim, André, olha, tinha muito gosto que tu vieses, já percebi que gostas muito da temática, que percebes disto, pá, com todo o gosto que te recebo aqui, PS, olha que aqui não há nada. Sabem, às vezes já há pessoas que vão à Ilha Terceira e dizem, não há McDonald's, isto é giro, mas não há nada. Eu quando vi que ele não há nada, pronto, está bem. Mas sempre que buscavamos e-mails, ele dizia-me, PS, olha que aqui não há nada. Está bem, não sou estúpido, já percebi. Tenho que levar dinheiro, não há multibank, está bem, pronto, já percebi. Quando lá cheguei, para já para lá chegar, foram umas sete ou oito horas de autocarro, num autocarro que não passa na inspeção em Portugal, tenho a certeza absoluta. Quando cheguei lá, atordoado, saio do autocarro, aquilo era uma vila, não sei quantas casas tinha, 30 ou 40 casas, não era mais do que isso, e eu vejo aquilo tudo e a malta vem e começa a andar para mim. E eu, ai, espera aí, vejo o Miguel lá ao fundo, o Miguel chega aqui, o Miguel chega ao pé de mim, e eu, o que é que se está a passar? E ele diz, André, aqui as pessoas são todas com aquela cor muito característica, mais ou menos nesta altura, aqui não há internet, os ocidentais não chegam aqui, eu e tu somos aliens, eu sou o alien antigo, tu és o alien novo, claro, está tudo a olhar para ti. Assim que lá chegámos, aquele rapaz ali de azul convidou-me a mim e ao Miguel para irmos à casa dele, lá fomos, todas estas pessoas viviam dentro da mesma casa, todas elas e uma galinha que andava lá sozinha. A cozinheira, a comida não vai para a mesa, não há mesas, a comida vai para o chão, o chão é terra, a galinha está ali, é uma panela de comida, não há pratos, não esqueçam isso, portanto, a panela vai para lá, não há água potável, nem vamos pensando na que aquelas mãozinhas andaram. E a malta senta-se toda ali à volta, tudo a tirar com a mão, tudo a comer, dizer isto na área de saúde é mesmo giro, vocês ficam todos... Tudo a comer, e entregava-lhe, uma coisa do pior, já comi na minha vida, e eu olhei para o Miguel, a minha cara disse tudo, e o Miguel disse-me assim, André, come, senão eles ficam chateados contigo. Quer mais? Eu quero mais, é de certeza. Não, thank you, thank you, lá acabei de comer, fomos até a casa do Miguel, e eu ia pelo caminho a contar, Miguel, isto foi intragável, que porcaria, estou mesmo, estou todo sujo, estou todo suado, preciso tomar um ducho, e ele começa a se rir. Precisas de tomar ducho? Pois preciso. Ele, olha, chegámos a casa, ele abre a porta, olha, está aqui o alto, vais para cá a água nesta direção, voltas, quando voltares, aqueces lá, ele tinha um sistema lá para aquecer a água, lá com uma coisa que tinha sido deixada, para um voluntário anterior, aqueces a água, vais para a casa de banho, cuidado com as baratas, e depois pegas nesta caneca, e tomas um banho de caneca, vais ver que não custa nada. E foi aí que eu percebi o PS dele, aqui não há nada. E não vos vou contar quantas vezes tomei banho no tempo que lá tive, que vocês iam ficar com uma impressão minha, mas isto de facto era o não há nada que ele tanto me falava. Andei naqueles autocarros indianos, e este autocarro tem uma história gira, fui também conhecer uns empreendedores, assim no meio do nada, quando lá cheguei, falei com eles, uma entrevista espetacular, quando saímos, eles deixaram-me um descampado, aquilo era terra por todo lado, terra, 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 não há estrada, nada, era terra, perdi de vista. E eles disseram-me assim, olha, aqui vai passar o autocarro. Não havia uma estação, não havia nada. E eu, aqui, aqui, e eles fizeram um X no chão, assim. Lá me despedi deles, fiquei à espera, e de facto, ao fim de uns, sei lá, 10 ou 15 minutos, comecei a ouvir um barulho, e vinha dali, e eu olhei para lá, e estava muito calor, era terra de perder de vista, estava uma imagem assim, meio distorcida, e aquilo, aquilo vinha na minha direção, e portanto, como vinha na minha direção, tinha um formato assim, de um quadrado, mas não era um quadrado perfeito, porque tinha umas cores em cima, e estava a olhar para aquilo assim, mas o que é isto? Vinha a fazer uma barulheira, a pite, o que é, o que é? E quando aquilo chega ao pé de mim, eu não queria acreditar no que é que estava a ver. O que é que eu estava a ver? Um autocarro, que mais uma vez, não passava na inspeção em Portugal, completamente cheio, que legalmente leva 40 pessoas, estavam seguramente o dobro das pessoas lá dentro, no teto, tinha aí 5 ou 6 pessoas sentadas no teto, agarradas assim ao autocarro, e eu vejo aquilo, ah, nos autocarros há uma porta, a porta abre, a porta fecha, a malta entra, a malta sai, ali havia o lugar da porta, mas não havia a porta, a porta eram 3 indianos, muito pequenos, estavam assim agarrados, e aquilo era terra, portanto, e eles iam assim, quando aquilo chegou ao pé de mim, eu fiquei com cara de parvo, e eles, a porta a rir para mim, my friend, go, 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 e eu, go para onde? Go, 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 lá me foram empurrando, lá eu entrei, não há cá espaço para meter mochilas, mochila às costas, e vamos embora, e 5 horas de autocarro, e como eu, em pé, assim, com o sovaco de outra pessoa aqui, e como eu era um alien, não estavam a olhar para onde? Imaginem que está um alien sentado, alguros aí, aí no meio, e eu não estava, vocês não estavam a olhar para mim, estávamos todos a olhar para ele, então estava toda a gente a olhar para mim, e estão a ver quando estamos em Portugal, na nossa vida, e há alguém que está pasmado a olhar para nós, o que é que nós fazemos? mandamos assim um olhar, e a pessoa que está a olhar para nós desvia a cara, então eu penso, pode ser que isto funcione, que isto está a ser demais, então eu era um tal, eles olhavam para mim, e eu era um tal, olhaste para todos, parem de olhar para mim, stop, e eles estavam a olhar para mim, eu mandava o olhar, e eles, estavam sempre a olhar para mim, eu estava, ou aqui já estava, pá, olhas outra vez, talvez vocês conheçam este senhor, uma das coisas muito importantes, quando nós estamos a fazer um projeto novo, é encontrarmos pessoas, que já fizeram, parecido, que nos possam dar conselhos, e eu arranjei alguns mentores, um deles era este senhor, o Manuel Forjás, foi das primeiras pessoas a falar de empreendedorismo em Portugal, uma pessoa muito inspiradora, e nós tínhamos skypes, de x em x tempo, tínhamos um skype, quando eu estava a fazer voluntariado com o Miguel, tentávamos ali fazer um skype, e a chamada começava a ir abaixo, começava a ir abaixo, e ele escreveu-me assim, olha André, pá, não há problema, está tudo bem, já vi que estás bem, nós vamos continuar a falar, pá, falamos um dia destes, falamos um dia destes, não te preocupes, falamos um dia destes, e eu pronto, pá, um grande abraço, falamos em breve, no dia seguinte, um amigo em comum, comunicou-me que ele tinha falecido, são coisas que infelizmente fazem parte da vida, e gerir estas coisas, enquanto se está a comer mal, a dormir mal, com entrevistas, com coisas que nunca fizemos, que nunca vimos, foi mesmo muito, muito difícil, foi doloroso, mas eu ponho sempre esta fotografia aqui, para que todos vocês saibam, que ele também fazia parte disto, todos os projetos, todos os objetivos, têm sacrifícios, vocês concordam? Então, queres dar a volta ao mundo, sozinho durante um ano, tudo bem, durante um ano, não vês as pessoas de quem tu gostas, a tua família, os amigos, pá, esquece-se, então, para terem uma ideia, eu falei com os meus pais, com calma, no Skype, três vezes, três, ali estava a falar, há dez segundos com a minha mãe, ela já estava, meu querido filho, estás tão magrinho, ali, nem se vê bem, aquilo é a minha tia Fátima, que fazia os queijos para mim, que está tão próximo ao ecrã, que nem a voz, faz parte, eu não sei qual é, o vosso próximo projeto, o objetivo, e isso vai implicar sacrifícios, faz parte, é andar para a frente. Isto não foi tudo mau, este rapaz que aqui está, não é o César Mourão, é um rapaz chamado Gonçalo, que quando eu estava, eu estava a caminho, estava na América do Sul, já estava a caminho do Chile, e o Gonçalo, que eu não conhecia de lado nenhum, manda-me um e-mail, e diz assim, olha, eu sou português, vivo no Chile, em Santiago do Chile, eu reparei que tu vens ao Chile daqui umas semanas, pá, tinha todo o gosto em receber-te, e dar-te uma, dar-te, sabes, podes dormir aqui, e eu, ai, boa, assim não durmo na rua, não pago alojamento, isto melhor que isto não há, boa, então ficou combinado, eu aterrei lá, salvo erro numa sexta-feira, fui logo fazer uma série de entrevistas, bons empreendedores, ao final do dia, fui ter com o Gonçalo, e o Gonçalo vivia, no centro do Chile, no centro de Santiago do Chile, num apartamento com 20 andares, aliás, o apartamento tinha mais, o apartamento dele era o 20º edifício, tinha muitos mais andares, e então, quando lá cheguei, pronto, e tal, deixei lá as coisas, e como bons portugueses que somos, fomos conhecer a noite do Chile, não é? numa sexta-feira, ficar em casa, nem pensar nisso, então, fomos a um bar, que é este que vocês veem aqui, que pedimos lá, ao senhor que lá estava, uma comida típica, lá nos deu uma coisa qualquer, e depois pedimos uma bebida típica, e o senhor disse assim, tem aqui uma coisa, muito boa, muito boa, então, isto é um gelado com vinho, e vocês deixam o gelado derreter no vinho, com licor, isto é uma maravilha, então, e como é que se chama? Terramoto, porque ao fim de dois, o chão treme, então, passámos dos dois, aliás, aquele rapaz que está ali no meio, eu não faço ideia quem seja, mas ele está na fotografia, fomos para casa naquele dia, com o chão a tremer, chegámos a casa, ao vigésimo andar, fomos dormir, um dia a seguir acordamos, tarde, fomos almoçar, voltámos, estamos dois no sofá assim, sei que vocês sabem esta sensação, não diga que não, estamos dois no sofá assim, mais para cá que para lá, no vigésimo andar da casa do Gonçalo, e aquilo começa a tremer tudo, começam a cair uns copos, uns pratos, o Gonçalo olha para mim com uma cara, com um bocadinho, e diz, opa, isto é de ontem ou isto? Um terramoto de 6.6, estávamos no vigésimo andar, parecia que estávamos num barco, pegámos um susto que vocês nem imaginam, mas sobretudo é a história engraçada, de dois portugueses em dois dias, com dois terramotos no Chile. No dia 13 de Abril, marquem a data, 13 de Abril, eu aterrei no Nepal, em Katmandu, quando lá cheguei, fui, no Nepal as coisas são muito baratas, estamos a falar, um osso, ele custava 3, 4, 5 euros, e eu pensei, opa, agora não durmo na rua, aterrei no Nepal muito cansado, uma viagem muito longa, quando lá cheguei, cheguei a um osso, e disse, dê-me uma cama, que eu só quero dormir, e o homem olha para mim, no dia 13 de Abril, em Katmandu, e diz-me assim, Eles entravam em 2071, naquele dia, lá fui eu para a passagem de ano, com não sei quantos nepaleses, e o futuro é assim, uma coisa um bocado estranha, o que é que há de barato, em todo o mundo? Atum. Então, durante a viagem, comi mais vezes atum, do que aquelas que gostava, desde que cheguei a Portugal, nunca mais comi atum, eu há bocado estava ali nas Santos, deixei cá ver se este é de atum, que se for, pá, eu sou, desafio qualquer um de vocês, a cozinhar atum melhor do que eu, massa com atum, arroz com atum, salada de atum, omelete com atum, sanders de atum, batata com atum, salada de atum, não sei se já disse, e havia dias como este, pá, é atum com atum. E uma que cresci quase 10 quilos. Quem está a pensar fazer dieta assim? Não. Em termos mediáticos, as coisas correram muito bem, aqui estou no Quênia, falar por Skype para o Portugal, no coração da RTP1, aqui estou na RTP África, aqui estou na grandiosa TV Cebuca, da Tanzânia, que é tecnologia por todo o lado, isto é assim, uma coisa. Parece que estamos na selva, ali naquele cenário. A parte da entrada do mediciário, é tipo um tigre, que passa assim, em frente ao ecrã. Várias revistas em Portugal, e no estrangeiro, ali está a grandiosa TV Cebuca, mas várias TV Record no Brasil, Espanha, Estados Unidos, saiu um bocadinho em todo o lado, o que foi muito giro. Eu sou muito otimista, sou um otimista crónico, mas de facto as coisas passaram muito acima daquilo que eu sequer tinha pensado. E eu aterrei em Portugal no dia 9 de novembro, com 70 cêntimos no bolso, isto é que é cumprir um orçamento à risca. No total, como disse há pouco, 12 meses, 23 países, mais de 126 mil quilómetros, eu entrevistei 143 pessoas, vivi imensas histórias, e agora trouxe 4, 4 histórias que vos queria contar. Então, este senhor é o Ricardo Teixeira, eu conheci-o em Lisboa, no Parque das Nações. O Ricardo nasceu com todas as suas capacidades físicas, quando ele tinha, era uma pessoa muito ativa, também começou um negócio muito cedo, com 15, 16 anos estava a brincar com, estava a brincar com uns amigos na praia, a coisa corre muito mal, e num mergulho, ele fica tetraplégico. Tetraplégico. E eu, quando lhe perguntei, quando eu vi isto, perguntei-lhe, mas tetraplégico, ele explicou-me, e depois disse-me assim, André, quando isto aconteceu, tudo mudou, porque como é que tu pegas nisto, como é que tu sobes umas escadas, como é que tu conduzes, como é que tu fazes essas coisas, como é que tomas um ducha em casa, tudo muda, tudo começa de novo. E se eu vos contar que o Ricardo tem hoje 41 anos, já criou 5 empresas, emprega mais de 60 pessoas, é casado, tem um filho e conduz. E quando ouvi isto, mesmo à português, pensei assim, é, isso há esquema, desculpa lá, tetraplégico, desculpa lá, és muito bom rapaz, mas isto há esquema, isto há esquema, desculpa lá, não pode ser. Ele depois contou uma história dele, ele disse-me assim, André, sabes uma coisa? A mim ninguém me deu nada, os meus pais não são ricos, isto foi tudo criado por mim, uma das empresas está no Reino Unido, três em Lisboa e uma em Évora. E eu pergunto-lhe, pá, mas como? Como? E ele disse, sabes uma coisa? As pessoas querem ter tudo, sem ter trabalho e isso é uma coisa que não existe. Sabes, André, a tua geração quer ter as coisas sem ter trabalho e isso é uma coisa que não existe. Não há nada que se conquiste de valor na vida que não dê trabalho. Mas é trabalho a sério, a sério. Quando ouvi isto, fiquei assim, ele continuou, eu tenho todos os teus problemas no dia a dia, os problemas com colaboradores, com o trânsito, com a minha esposa, com o meu filho, também tenho isso. Mais os meus problemas físicos. Se eu faço, vocês também podem fazer. Mas é preciso trabalhar. Mas trabalhar a sério. Quando eu vi isto, isto para mim foi um super-homem. Isto foi conhecer alguém que, de facto, faz acontecer nos negócios? Claro que sim. Mas, sobretudo, alguém que faz acontecer na vida e não consigo sequer imaginar o que é que aquele homem passa desde que se levanta até que se doita. Para mim, é um super-homem. É uma força da natureza. eu aprendi com ele que não há nada que se conquiste na vida que não dê trabalho. Mas muito trabalho. Então, vamos aqui avançar para a segunda história. Este senhor é, e fui eu que o batizei assim e estou mesmo contente de contar esta história aqui convosco que são da área da saúde. Este senhor é, fui eu que o batizei assim, o Cristiano Ronald Indiano. Ok? Não é o Cristiano Ronald Indiano por ser o melhor jogador de futebol lá da zona. Ele é o Cristiano Ronald Indiano porque, imaginem, estou em Delhi, uma confusão brutal, vivem naquela cidade de milhões de pessoas, estou eu ali assim com a minha mochila às costas, uma confusão enorme, estou eu assim um bocado perdido. Este homem vem por trás de mim, dá-me um toque assim na cabeça, eu olhei para trás assustado, ele disse-me assim, posso-te limpar os ouvidos? Não. De que país é que tu és? Portugal? Olha, eu sou o Cristiano Ronaldo a limpar ouvidos, sou o melhor limpador de ouvidos do mundo. É assim, tu não me vais limpar os ouvidos. Mas se pudermos conversar um bocadinho, ele aceitou. Ali naquela orelha em cima, está, segundo ele, a cotonete mágica. Pronto. Qualquer orelha que passa ali num raio de 50 metros, isto resolve. Ali, vocês conseguem ver aqui a mudança de padrão, aquilo é um pano que ali está, que depois desta cotonete mágica, que envolve umas ceras e tal, depois desta cotonete mágica fazer magia, este pano vai lá e resolve o resto. Ele cobra 20 cêntimos, 10 por cada orelha. Tu não precisas de comprar o pack completo. Podes limpar só a direita, à esquerda, quando puderes. E eu, quando vi isto, fiquei chocado. Fiquei chocado. Isto toma e limpa ouvidos na rua. Fiquei chocado. Vocês estão a ver que há alguém aqui à porta do auditório a limpar ouvidos. chamar-te em Coimbra está maluca. Mas depois começávamos à conversa, ele contou uma história dele, tinha uma mulher, estava em casa com dois filhos pequeninos, tinham acabado de nascer. E depois, às tantas perguntou-lhe, pronto, já percebi o negócio, mas porquê? Porquê? E ele disse-me assim, André, olha à tua volta. Eu olhei, o que é que tu vees? Uma vaca sagrada, um elefante, um trânsito caótico. E ele, não, não, olha melhor para o que estás a ver. E eu comecei a olhar. E aí, há uma pessoa sem roupa, uma pessoa a fazer as necessidades na rua, malta muito, muito pobre. E ele disse-me assim, olha, aqui, somos 99% de nós, somos mesmo muito, muito pobres. Aqui não há subsídios de desemprego, bancos da fome, o pouco que há, chega, aqui não há ordens de organizar conferências para a gente abrir horizontes. Aqui não há isso. Aqui, opa, eu tenho a minha mulher em casa, tenho dois filhos em casa, tive que pegar no que tinha à mão e vim para a rua. Ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, ele disse-me assim, aqui só tens uma opção, aqui ou fazes, ou fazes, se não fizeres, não comes. E isto depois fez-me lembrar uma expressão que o meu pai também me dizia muito, que é, o que tem de ser, tem de ser, e o que tem de ser, tem muita força. E nós às vezes, e eu vou falar por mim, vocês terão, eu vou falar por mim, eu às vezes estou-me sempre a queixar de tudo, falta-me isto, falta-me aquilo, este projeto ainda não é agora, porque falta, vocês estão a ver onde é que nós estamos. Pegando só no exemplo de hoje, há uma ordem que organizou um evento para 700 pessoas abrirem horizontes, pensarem no próximo passo. Nós somos uns privilegiados, e eu também, porque está aqui convosco. Isto marcou-me profundamente. Eu, aliás, hoje em dia não estou perfeito, mas há pouca coisa que, quando as pessoas começam, ah, isso não vai funcionar, e eu, está bem, a gente depois fala. Ah, mas isto falta-te isto, está bem, há de se arranjar. É, é preciso dar uma volta ao mundo a comer pouco, é o que tem de ser, mas eu quero fazer isto e vou aí para a frente. Ah, mas não sabes fazer sites, que se lixo, eu vou à net e descubro. Vamos à terceira história. Esta história aconteceu, e, aliás, vê-se muito mal, porque eu deixei a minha câmera fotográfica em casa, porque eu ia à Kibera, que é um dos maiores bairros de lata do mundo, fica no Quénia, estava a caminho de lá e, quando eu estava, antes de sair de casa, a pessoa que me estava a receber disse-me, pá, aquilo é um bairro de lata, André, portanto, pá, as câmaras fotográficas deste tamanho, esquece, isto fica tudo em casa. Lá levei eu uma telemóvel velhinha, lá fui eu com aquilo, ia entrevistar lá uns empreendedores, estou ali e estava um bocado perdido, quando, porque não há propriamente placas na estrada, não é? Então, estou assim, um bocado perdido e vejo este rapaz, que ali está, que é o Kennedy, e eu pergunto, ele passou por mim, olha, desculpa, onde é que fica Quibera? E ele disse-me assim, olha, estamos a um quilómetro de Quibera, mais ou menos, eu vou para lá, aliás, eu vivo lá e é com gosto que conversamos e que eu te mostro até o bairro. E eu, olha que simpático, olha, pá, obrigado. E ele diz-me assim, de que país é que tu és? Portugal. E ele, pá, boa, eu adoro o Cristiano Ronaldo. E ficou assim, com um sorriso enorme, enorme. Ficou todo contente, porque ele, pelos vistos, adora futebol, todo contente. E eu ia a perguntar, olha, mas como é que é Quibera? Como é que se vive em Quibera? E ele, pá, Quibera é um lugar fantástico, as pessoas são livres, nós podemos dizer o que queremos. E antes isto não era bem assim, aqui no bairro. Agora podemos dizer o que queremos. E eu pergunto, olha, olha, como é que é a tua casa, como é que são as casas? Sabes, André, as casas são amontoadas, o chão é terra, as paredes são assim, o género de um barro, e o teto são umas chapas, muito parecidas com o que vemos aqui. E ele mostrou-me a casa dele, eram 10 ou 12 metros quadrados, uma coisa muito pequenina, muito pequenina. E ele dizia-me assim, olha, André, aqui é a sala, e era um sofá de três lugares, partido, assim encostado. O chão era terra. Aqui é o meu quarto, e era um colchão também todo velho, encostado assim ao chão. Tinha um lençol, assim a separar o quarto da sala. E eu fiquei olhando para aquilo assim um bocado assustado, perguntou-lhe pela casa de banho. Ele disse-me assim, sabes, André, aqui no bairro não há casas de banho. Aqui fazemos necessidades ou na rua ou em sacos plásticos. E o que se encontra lá é isto. E ele sempre muito contente. E às tantas ele diz-me assim, olha, e como é que é Portugal? Como é que é o país do Crescendo Ronaldo? E saiu-me qualquer coisa deste género. Lembrem-se que eu saí de Portugal porque estávamos em crise e eu queria inspirar as pessoas. Saiu-me o seguinte, ah, Portugal é um país fantástico, nós temos isto, temos aquilo, temos sol, e apesar da crise, parece que as coisas estão agora a melhorar. Parece que sim, eu acredito que sim, porque eu sou um otimista. E a cara dele passa de muito contente para muito preocupado. Ele diz-me assim, Cris, mas quantas vezes é que vocês comem por semana? Porque a última vez que houve crise aqui no bairro, eu e a minha família comíamos uma vez por semana. Como é que é lá? Vocês estão bem? Vocês estão-se a aguentar? Isto foi um morro no estômago. Eu comecei a chorar, desalmadamente, e quando me acalme, ele sem saber o que é que se passava, e quando eu me consegui acalmar, eu disse, eu expliquei-me mal. Eu nunca estive em crise. Não é isto que eu queria dizer. Fazendo uma reflexão para hoje, eu, eu, André Leonardo, eu nunca estive em crise. Eu fui afetado como toda a gente, os meus pais, a minha família toda. Claro, chegou a toda a gente. Mas eu nunca estive em crise. Eu, se cá não podia, e não posso ir aos melhores restaurantes do mundo, todos os dias. Pá, não. Mas, felizmente, carne com espargueta em casa com a família nunca faltou. E, isso não é mal. Isso é incrível. Incrível. Se cá não posso ir passar férias para os melhores resortes do mundo. E apanhar o autocarro e ir até à praia. Aqui em Portugal. É do outro mundo. Nós vivemos num paraíso. Sabem o que eu contava a fazer Volta ao Mundo? E não sentia falta das passagens do ano. Aquelas festas megalóminas que nós achamos que são os momentos da nossa vida. Pá, eu sentia mesmo falta da minha namorada. Estar com ela em casa a ver um filme num domingo à tarde quando está a chover. Sentia mesmo saudades do meu pai. Sentia mesmo saudades de estar a ver o futebol. Não interessa a equipa. Não interessa se está a ganhar, se está a perder. Não interessa que ele está a mandar o árbitro para todo o lado e estou ali com ele. Eu aprendi com isto que nós temos que relativizar. Temos que colocar as coisas em perspetiva. E tenho a certeza que os nossos problemas não são tão maus como me parece. Absoluta. Pá, não vai de uma maneira, vai de outra. Malta que se chateia com os meus amigos e que não fala com o pai. E, pah, isto faz-me uma confusão. Estamos aqui, se tudo correr bem, vocês sabem melhor do que eu, mas a esperança média de vida em Portugal são 70 e tal anos, 80. Pah, isto se correr bem, chegamos a essa idade. Se correr bem, pode correr mal e acabar antes, mas acho que quanto mais depressa nós nos apercebermos que um dia não vamos cá estar, também mais depressa vamos começar a aproveitar a vida. Isto parece-me tudo demasiado curto para nós não aproveitarmos, para nós não fazermos, para não dizermos, para não tentarmos. Então, eu pedia que nesta terceira história, a mensagem a tirar daqui é relativizem, relativizem, muito, ponham as coisas em perspetiva, mesmo. vamos à quarta história. Eu, nesta quarta história, o que vos trago é, eu quando estava a fazer a viagem, como vos disse, comi muito atum, dormi na rua, falei com patrocinadores, tinha pouco dinheiro, mas fui na mesma, já vos contei tudo isso. Quando fui a Moçambique, estava ao meio da minha viagem, houve uma pessoa que me ofereceu um quarto, e eu, porra, era isso, não pago o relacionamento, espetacular, eram dez dias que eu ficava no país, primeiros nove dias muito bons, excelentes entrevistas, o último dia era um domingo, no dia seguinte eu ia para a Índia, então naquele domingo a pessoa lá da casa disse-me, olha, tu já não tens entrevistas, eu não trabalho porque é domingo, é com gosto que eu te mostro a cidade, e eu, pá, fixe, obrigado. Então fomos, saímos de casa, e a pessoa disse-me assim, olha, isto não é Portugal, portanto, tudo o que tu tens de valor deixa em casa. Isto não é Portugal, sim senhor, levei só a minha máquina fotográfica assim a medo, lá fui eu. Vimos a cidade, chegámos a casa às oito e meia da noite, a porta tinha sido arrombada, roubaram tudo o que estava lá dentro, incluindo as minhas coisas todas, o quarto onde eu estava ficou assim, e restou-me, como se vê aqui atrás, umas roupas, um tripé de uma câmara, um saco de cama de 9,99 do Guarita, pouco mais. A minha mochila de viagem, mochila grande, foi utilizada para colocar material roubado, nem mochila tinha. Então eu, quando vi aquilo, fiquei com um sentimento de injustiça muito grande, porque eu só pensava, pá, eu ando a trabalhar nisto há dois anos, estou a comer atum há meses, vou andar a dormir na rua há meses, isto é injusto, pá, isto é mesmo injusto. No dia seguinte, eu tinha um avião para a Índia, como vos disse, tinha que estar no aeroporto às 5 da manhã. E o meu avião, como eu andava a poupar dinheiro no voo, era Maputo, Joanesburgo, na África do Sul, Joanesburgo, Mumbai, na Índia, Mumbai, Delhi. Eram 30 horas. Entre voos e escalas, eram 30 horas. Então, eu nem mala tinha, a pessoa da casa deu-me uma mala muito velhinha, coloquei as minhas poucas coisas que me restavam lá dentro. No dia seguinte, às 5 da manhã, estou assim um bocado atordoado, como é óbvio, não dormi nada. Estava muito, estava preocupado, mas como é que eu vou resolver isto? Chego ao aeroporto, faço check-in da minha mala, vou para o avião, faço 30 horas de voo, chego a Delhi, saio do avião, sento-me numa cadeira parecida com esta e estou lá, assim, pasmado, a pensar como é que vou resolver isto, com um sentimento de injustiça brutal. A passadeira rolante à minha frente começa a funcionar. e as malas começaram a sair e as pessoas aproximavam-se, pegavam na mala e iam embora. E ao fim, 20 minutos, 30 minutos, a passadeira rolante parou. Quando a passadeira rolante parou, eu olhei assim para o meu lado, ninguém. eu olhei melhor para a passadeira rolante, não via mal. Tinha acabado de ficar na Índia, só com a roupa que tinha vestida no corpo e um saco de cama de 9,99 que levei para tentar dormir no avião. Tudo o resto foi. Quando eu já achava que o problema era grande, quando eu já achava que aquilo era injusto, opa, foi. e durante 5 minutos aconteceu-me uma coisa que nunca me tinha acontecido na vida. Foi a pior coisa que já me aconteceu até hoje. Eu perdi a esperança. A esperança de que vou conseguir resolver isto, de que vou conseguir andar para a frente, de que as coisas todas têm a solução. Durante 5 minutos, deslegaram as luzes todas, puxaram os tapetes, não foi uma vez, foi 5 vezes, e eu dei por mim, sentado naquele aeroporto, olhar para o chão, sentado, com os cotovelos aqui, com as mãos assim, e a botei com o pé assim e só dizia, pensa André, como é que tu vais resolver isto? Pai, isto é mesmo injusto. Isto é mesmo injusto. Como é que tu vais resolver isto? Foram 5 minutos assim. Ao fim de 5 minutos de um choro intenso, respirei fundo duas vezes, fiz assim, bem, isto se não for eu a resolver, ninguém vai resolver por mim. Fui à companhia aérea, fiz coxa, minha mala de facto nunca tinha saído de Moçambique, foi roubada, assim que eu fiz o check-in, a mala não estava devidamente embalada, que é uma coisa que se deve fazer em África, fica desde já o concelho. Alguém que trabalhava no aeroporto, pegou na mala e foi embora, e a companhia deu-me um check deste tamanho, que não dava para comprar nada do que estava lá dentro. Depois, eu já tinha combinado com uma família indiana, fui ter com eles, todas estas pessoas que aqui estão, são hoje a minha segunda família. Eu ia ficar com eles dois dias, fiquei duas semanas. Lá na Índia, eles têm uma coisa que dizem, que é os visitantes são Deus. Portanto, segundo eles, têm que servir muito bem quem os visita. Eles trataram, dormia no chão na mesma, todas estas pessoas viviam na mesma casa, também havia galinhas lá. Eu passei com eles o Holly, o Holly é um freado, e o nosso festival das cores, o Color Run, é inspirado neste Holly. Estamos com a família, tiramos cores uns aos outros, eles trataram-me como um deles. Deram-me comida, deram-me roupa, foi com isto que eu andei durante duas semanas. e se eu já era um alien em alguns lugares da Índia, imaginem-me vestido assim. Isto não era suficiente para continuar e eu estive ali uns dias para tentar perceber o que é que podia fazer, porque eu estava do outro lado do mundo. Reparem que eu estava fisicamente sozinho e estava emocionalmente sozinho também. Ai de mim, que tivesse ligado para a minha mãe a contar o que é que tinha acontecido, pelo menos naquele momento do aeroporto, não o fiz, porque eu sabia que do outro lado a resposta que vinha era eu avisei-te. E isso não. Não é para me puxarem para trás outra vez e querem andar para a frente. Então durante ali umas horas eu mantive isto em segredo. Até eu encontrar uma solução na minha cabeça eu mantive isto em segredo. Eu contatei os sete patrocinadores do projeto, dois deles aumentaram um bocadinho o seu patrocínio, não era suficiente. Ok, o que é que eu posso fazer mais? Fiz uma campanha de donativos no Facebook, tipo, salvem o André. As pessoas que já me seguiam começaram a fazer donativos, estão aqui só algumas, foram cerca de 70 pessoas que estão aqui, uma pouca parte dessa gente. Pessoas que eu conhecia dos Açores, do Portugal Continental, mas também muitas que eu nunca vi. Do Brasil, do Nepal, de Inglaterra, sei lá. Pessoas que eu nunca vi e nunca vou ver. Provavelmente. E por causa deles ao fim de duas semanas eu consegui, pá, um mínimo, um mínimo, que ainda era menos do que aquilo que eu tinha começado e eu segui viagem. E numa parede em Delhi eu vi uma frase que eu nunca, vi uns dias depois uma frase que nunca mais me esqueci, que retrata muito bem esta situação e que se tornou um lema de vida para mim. A frase é Qualquer que seja o problema faz parte da solução. Qualquer que seja o problema faz parte da solução. Eu acho, aliás, que muitas pessoas em Portugal estão demasiado focadas no problema. Está tudo mal. Tudo é uma barreira, tudo é um obstáculo. E depois há uma segunda coisa que é os outros que resolvam. Os outros. Vocês. e os outros é uma coisa assim um bocado cinzenta que nós nunca sabemos bem quem é. São os outros. São eles. Achei muito interessante uma pergunta que se fez aqui há pouco e o colega que fez essa pergunta não me leva mal. Só estou a usar como exemplo o que é que a Ordem está a preparar para nós. Foi mais ou menos assim a pergunta. Se eu tenho ficado focado no problema das duas uma ou ainda estava lá a chorar ou tinha voltado para trás e estava aqui a contar a história de uma meia volta ao mundo que acabou num assalto. Se vocês me perguntarem qual é a característica comum nos 150 empreendedores com quem eu falei isto é limpinho para todos. Quando há um problema eles pensam ok é preciso patrocinadores bora já mandei três e-mails ninguém me responde opa não são três são cinquenta ok não vai por e-mail tem que ser por conferências bora não são cinquenta se calhar tem que ser setenta se calhar tem que ser noventa se calhar tem que ser noventa e sete se queres mesmo saber se calhar ainda vais ter que levar um saco à cama de nove em noventa e nove vais ter que dormir na rua vais ter que passar fome e comer atum e vais emagrecer dez quilos queres saber mesmo mais se calhar ainda vais ser assaltado mas anda para a frente faz coisas arranja uma encontra uma barreira e contorna e anda para a frente não sabes fazer um site procura se estiveres à espera que alguém faça por ti opa assenta-te mas arranja uma cadeira bem confortável porque não vem mal nenhum ao mundo se não fizerem a única coisa que acontece é que não acontece e se vocês estiverem bem com o não acontecer encantado da vida acho que eu aprendi também com esta história que o difícil é diferente do impossível o difícil é diferente do impossível para um tetraplégico à frente de cinco empresas isto é impossível não parece que é só muitíssimo difícil mas não é impossível eu dar uma volta ao mundo para os meus amigos era impossível era impossível afinal parece que era só muitíssimo difícil mas não era impossível e tenho a certeza que todos os que estão aqui desde os mais jovens aos menos jovens todos os que aqui estamos temos sonhos temos coisas que queremos fazer eu não sei se é arranjar um bom trabalho num hospital que vocês gostam não sei se é entrar naquela especialidade não sei se é montar a vossa própria clínica eu não faço ideia não sei se é dar uma volta ao mundo fazer um blog de melhores terapias para e cuidar não faço ideia vocês é que sabem mas isso que vos parece impossível tem para mim tem para mim que é só muito difícil mas não é impossível e vai depender de quem lá chegar de vocês vocês vão ter que fazer acontecer vão ter que andar para a frente e acreditem que o que vocês têm na vida não depende das vossas condições não depende de onde é que vocês estão agora depende sim das vossas decisões o que é que vocês estão dispostos a fazer para estás disposto a dormir na rua estás disposto a comer atum estás disposto a ir com pouco dinheiro pá então está aqui a mochila siga não estás opa fica eu quando cheguei a Portugal lancei um livro que se chama Faz Acontecer que reúne as melhores histórias que eu encontrei pelo mundo contei-vos aqui algumas tantas outras que não estão e eu conto isto não propriamente para vocês saberem que eu escrevi um livro mas sobretudo porque quando eu comecei a escrever o livro houve duas influências negativas que foi o meu editor eu sou uma pessoa como eu vos contei o standard é a excelência portanto isto isto não é para ser um livrinho isto é para ser um livro ok ah então falei com ele o livro é assim sabe tudo bem chegámos ali a um acordo pá olha e quanto é que é como é que é um best-seller best-seller eu disse best-seller tu nunca escreveste nada portanto isto se vendeste 750 livros porreiríssimo não não best-seller agora best-seller onde é 750 encantado da vida foi um bom livro porreir pá se chega aos mil ui a gente vai a gente está fora os dois acima disso é estratosférico e eu está bem mas best-seller e ele disse assim pá para um livro como o teu 5 mil 5 mil livros 5 mil 5 mil ok já vou terminar esta história outra e quando comecei a escrever o livro tinha uma voz aqui atrás da minha cabeça e quando estava no liceu tive uma professora de português que eu fui falar com ela eu era razoavelmente bom aluno mas a português era péssima e aquilo baixava-me a média e eu queria entrar na faculdade então fui falar com a professora preocupada e perguntou-lhe o que é que eu podia fazer para melhorar a nota e ela disse-me que nada porque claramente eu a interpretação estudava em casa a gramática estudava em casa mas a parte da composição eu era uma desgraça porque não sabia não sabia escrever não sabia expressar dava muitos erros e a professora disse-me e passo a citar disse-me assim tu não há nada que possas fazer tu também nunca vais escrever nada na vida e tinha esta voz aqui atrás e portanto eu li e reli o livro imensas vezes imensas lancei o livro e o livro há um mês atrás atingiu a marca dos 5 mil livros vendidos vocês devem estar a imaginar qual foi a pessoa que recebeu um livro devidamente autografado na sua casa mas eu não digo isto sinceramente com o toma estás a ver? toma quer dizer um bocadinho só se é sincero se é para ser sincero um bocadinho mas eu na verdade como eu disse eu agradeço porque se eu não tivesse aquela voz ali eu não tinha lido e relido e tantas e tantas vezes está um bom livro está um livro que eu leio e penso foi o que escreviste muito fixe portanto façam do não uma motivação ai não às vezes não a gente depois fala eu evito um livro para casa não consigo sim senhor depois convido para tu vies cá ver o livro está em muito lado como eu vos contei já andou um bocadinho também desde os 5 para a meia-noite o livro foi parar a uma revista da Bulgária nem sei bem como e às tantas eu comecei a fazer palestras e numa das palestras recebi em escola com miúdos recebi um e-mail e é este que aqui está eu vou dar-vos 20 segundos para vocês lerem o que é que está aqui o que é o que é que está aqui receber uma coisa destas é duro e obviamente que eu quando vi isto tive que fazer alguma coisa e apercebi-me que os miúdos menos miúdos nós aprendemos na escola português, matemática e bem mas estas coisas não dá para a frente fazer acontecer estes soft skills então criei um projeto que se chama faz acontecer onde inspiramos pessoas a fazer acontecer, onde ensinamos como é que elas podem ter confiança, ter capacidade de liderança fazemos formações desde para miúdos com 10 anos até a pessoa menos jovem que lá tivemos de idade, tinha 87 anos cá está o faz acontecer isto são dados do ano passado tínhamos 4 academias pelo país este ano já vamos subir no próximo ano letivo para 8 onde nós ensinamos os miúdos a fazer acontecer estamos longe de Lisboa e do Porto porque eu acho que lá há muita coisa mas depois nos Açores há falta em Albregaria à Velha há falta em Ponte Sour há falta e não é para estes miúdos lá estarem que são menos do que os outros e portanto eu foquei a minha empresa para isso para inspirar pessoas que estão em territórios de média baixa densidade depois comecei eu a pensar fogo, eu acabei de dar uma volta ao mundo isto é incrível mas nas palestras que eu estou a dar eu estou a conhecer gente do outro mundo gente maior pá, e se eu e se eu fizesse um programa de televisão onde eu vou dar a volta ao país vou à Albregaria à Velha a Ponte Sour vou à Ilha do Feial nos Açores e o que eu vou fazer é relatar histórias de pessoas que fazem acontecer em Portugal pessoas que não desistem ei, a grande ideia a grande ideia Google como escrever um programa de televisão como apresentar um programa de televisão lá fui para a NET encontrei uns contactos fechei contrato com o Canal Q a primeira temporada passou o ano passado foi vista por mais de 500 mil pessoas vamos agora para a segunda este senhor que aqui está vive em Rio Maior começou, vou contar muito rápido começou a plantar alfaces no quintal com 18 anos hoje em dia tem 40 e pouco é um dos maiores produtores de alface em Portugal fatura mais de 10 milhões de euros anda de Porsche e tem um camarote no site do Enfica que para mim é relevante no meio de tudo isto e lembram-se daquela altura onde o Sporting foi jogar com o Real Madrid e o Jesus disse aquela coisa do 808 lembram-se disso? nessa altura recebi um e-mail em espanhol que dizia que há uma associação chamada Pangea que eles estão a selecionar sete jovens que eles acreditam que estão a transformar o mundo para escreverem um livro é a geração Pangea e eles criam muito escolheram jovens de vários lugares mas achavam que eu de Portugal da Ilha Terceira da cidade de Angra do Heroísmo da Freguesia de São Pedro do Caminho do Meio que devia fazer parte disto e eu quando vi o e-mail a primeira reação foi está aqui uma armada em Jorge Jesus mas ele já vai ver cá com os 808 eu esperei lá fui ver aquilo era verdade e a segunda coisa que me veio à cabeça foi foi parar um bocadinho porque nós contamos o nosso dia-a-dia sempre, sempre, sempre mais, mais, mais às vezes não paramos foi parar e aí isto começou num intervalo de uma aula onde num guardanapo sujo de manteiga eu escrevi e volto ao mundo e pouco a pouco o pouco tornou-se muito epa, que giro e portanto eu se eu o fiz vocês todos que aqui estão o podem fazer porque eu não sou mais que vocês eu há 5, 6 anos atrás estava sentado aí não era neste auditório era no outro mas eu estava aí e eu espero bom, eu queria deixar o desafio que a ordem me convide para cá vir daqui a 3 ou 4 anos mas não é para estar aqui para eu estar aí ouvir-vos vocês ao contrário o que é que fizeram acontecer nesses 3 ou 4 anos epa, não sei se é arranjar um bom trabalho não sei se é viver aventuras no estrangeiro não sei se é criar a vossa própria empresa epa, mas façam façam acontecer nem que seja por vocês obrigado a todos obrigado 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 a todos obrigado Obrigado.